A mamãe vai fazer coceguinho em você Eu amo brincar de cocegas Você me faz muito feliz Sorrir todo dia, brincar e pedir bis Não importa onde estamos, ficar bem feliz Ai, ai, ai mamãe, para, para, para Porque eu te amo Me dá pra fazer coceguinhas linda Faz mais coceguinhas, faz mais Então me cobram minha hora Fazendo coceguinhas ela ri e fica uma fofura Que cocegas mamãe Coutiplas, sempre um rostinho feliz Tchau